Lembre-se, corrida é percepção. Perceba-se, sinta o seu corpo, sinta a diferença de você correr com a pelve. Para adianto, correr sentado, ou então correr um pouquinho mais em pé, ajustado, com o bigo nas costas, em desequilíbrio. Você desequilibrar o seu corpo, correr com a ação da gravidade te ajudando. Faz o teste depois, perceba o seu corpo, vai lá, fica em pé, sobe, balança, para frente e para trás. Mas perceba que é o seu corpo inteiro, eu não estou indo para frente e para trás, aqui mantendo o meu quadril parado. Você pode perceber até pelo ponto de pressão no seu pé, como que você vai sentir esse ponto de pressão mudando. Assim você vai sentir, você trabalhando o seu centro de gravidade. Vai para frente, vai para trás. Se eu estou aqui, o peso está no meu calcanhar. Continua com o peso no calcanhar. Continua com o peso no calcanhar. O interessante é você levar esse peso à frente do seu corpo, para que você esteja quase caindo. Perceba isso. Trabalhou. Uma boa dica para você perceber o seu corpo. Beleza? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.